Tá, bicho. Tchau. Olha aí! Fala, Moacir, meu velho amigo, irmão, camarada. Vem cá, meu compadre. Vem cá. Olha só, eu tenho uma branquinha pra te oferecer. E aproveita, hein, que é por conta da casa. Oh, meu amigo canário. Infelizmente, eu não posso. Eu não posso, porque eu tenho um compromisso agora. É mesmo? Não vou poder. Moacir, tu tá recusando bebida de graça. Que compromisso é esse, Bruno? É um compromisso, Marraia. Eu vou pra uma entrevista. Uma entrevista. Entrevista de emprego domingo. É uma entrevista pro Fantástico, tá? Agora, dá licença que eu vou. É rápido. Eu tô atrasado. Dá licença, cara. Tá bom. Eu tô atrasado, tá bom? Até já. Ai, meu Deus. Falei que ele tá estranho. Eu vou seguir o Moacir. Vizinha nova, todo mundo tá ligado. Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado. Será que tem em geral? Quer saber? Tem gente casando, dinheiro fazendo... Olha lá, o marido da Josiane saindo agora. E mal sabe ela, coitada. Porque o marido adora sair com travesti. Gente, que homem moderno. Gente! A filha da Graciane. Essa, minha filha, chegou agora e disse pra mãe que tá chegando da igreja. Chegou do baile. Eu já vi muito isso. Ah, para, Brite. Pô, mãe. Caraca, que banho demorado. Ah, olha, foi horrível, sabia, filho. Olha, consegui levantar uma crosta. Aí eu peguei a pedra pume, né? Ralei, 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 ralei. Agora tô outra. Tá limpa, né? Não, ralada mesmo. Você pegou a minha pedra pumes? Claro, não tinha ducha. Pobre tem que adaptar. O quê? Aqui a vista boa, né? Ih, dá pra ver tudo, né? Graça do céu, minha filha. Olha quem tá saindo da casa da Josilene. Não é o Moacir? Olha lá. Meu Deus do céu, Moacir. Meu Deus do céu, Moacir. Meu Deus do céu na casa da Josilene. Mãe, mãe, você tá te traindo. Acabei de ver ele na casa da Josilene lá. Ficou lá a tardinha toda, Brás. A tarde toda? Não dá nem uma rapidinha. Mãe, olha aqui. Pelo jeito, o problema do Moacir é com a senhora, tá? Eu vou ter que cometer um crime de onda. Eu vou matar os dois. Não, não. Olha, graça, eu te avisei. Eu venho te falando há muito tempo, você não quis nem ouvir, mulher. A minha vontade era mandar mensagem pra essa mulher chamando de vagabunda pra baixo. Sabe por que eu não faço isso? Eu sei, porque a senhora é empoderada. A senhora é uma mulher que se sente linda. Uma mulher bem resolvida. Uma mulher segura. Não, é porque eu não tenho crédito. Mas não deu chateada. Porque assim, se a Josilene fosse uma mulher bonita, mas não é. Josilene é uma mulher que é aquela mulher cone, que é grande em cima, fina e embaixo. Aí não tem bunda, a bunda é gaveta pra dentro, a bunda assim. Os dentes é encavalado, os cabelos todos esgrenhados. Ah, né? Meu Deus, parece que tá descrevendo uma mulher que eu conheço. Eu também. Ó, não queria me meter não, mas eu vi a Dona Marlin entrando lá também. Gente, pelo amor de Deus, a Dona Marlin tem 90 anos, não é uma dor. Vocês tão fazendo piada numa situação que eu tô vivendo? Desculpa. Chateada, cara. Eu me dediquei tanto pra esse homem, sabe? Ah, mãe, para de caô que tu dedicou. Foi um monte de chifre pro meu pai, tá? Mas não fui eu. Você sabe que eu tenho mediunidade. E tem dia que me encosta a entidade da vagabunda. Gente, mas essa entidade baixa dia sim, dia não.